Google Losing aí, bem-vindo àqueles piques da melhor forma Quem não sabe, eu tô aqui nos Estados Unidos, aqui no estado do Texas Tô aí no segundo e no terceiro dia, e sem água e sem luz aqui Porque deu uma tempestade de neve, tá ligado? E o estado do Texas não é preparado pra um inverno desse nível, tá ligado? Mas eu não sou o cara que prevê o tempo, tá ligado? Então a energia voltou à água ainda não Mas porque peguei dois celulares pra fazer esse react Já tô falando pra caralho antes do vídeo, mas enfim, foda-se Vou tá fazendo um react aqui, não sei como é que tá o áudio, tá ligado? Eu tô com o fone aqui porque eu vou assistir do meu celular, do meu outro celular E vamos ver, né, mano? O Greg já veio com LA Freestyle, que foi o primeiro vídeo dele que eu reagi Fiz reação, já tinha ouvido outra música dele, o Python, tá ligado? E vamos ver essa nova que se chama Blast Blast, tá ligado? Em português Eu não sei, porque é foda tu falar inglês e português, tá ligado? Blast É tipo, abençoado, tá ligado? E ele é um cara que passa muito essa vibe de persistência, tá ligado? Mas enfim, sem falar muito, vamos reagir Vou meditar e já postar hoje Eu vi que o mano falou que lá no Instagram Tá em alta no Brasil, número um Vamos lá, mano Muito sucesso pra esse mulaque aí E é nóis Que ele explique Vamo lá Um três Um dois Um 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 Quantas madrugadas eu passei acordado Fazendo plano, sem ninguém do meu lado Imaginando que um dia tá pesado Hoje vocês me olham e acham que isso foi fácil Mas te digo que eu sou abençoado Que é pra ser meu, tá muito bem guardado Eu acordei feeling blessed Might as well hear the dash Corta o papo e pega o cash 50 mil na minha bag Bitch, vê se me esquece Só que é porque eu tô de mei bag Sem comprar miss, quero sex Hoje todo eu só quero dar pra mim Confortável na minha Lamborghini Só que das antiga não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô riquinho Sim Sim E eles não colam com a gente Lealdade cê não entende Olha o brilho no meu dente Sei que cê acha atraente Mas tô vivendo pra ver meus irmãos ricos Sentar na frente cê vai correr perigo Que é meu mal, mas cê praga de amigo Nós tá lucrando e assim eu prossigo Cash, cash Multiplico o cash Já usei muito o Cássio Mas eu tô de Rolex E por onde eu passo Elas me perseguem Falam que me amam só Porque eu tô flex Acordei o feeling blast Might as well hear the dash Corta o papo e pego o cash 50 mil na minha bag Bitch, vê se me esquece Só que é porque eu tô de mei bag Sem compromisso que eu sex Sem compromisso quero sex E por onde eu fico fora Hoje todo eu só quero dar pra mim Confortável na minha Lamborghini Só que das antiga não era bem assim E esse carrão dele, né? Agora eu acho que tem filmagem do Brasil E tem aqui Que tá na Flórida, né? Miami Cipá Nossa, mano Do último videoclipe dele Do L.A. Freestyle, tá ligado? Pra esse, mano Nossa Isso é louco O que eu posso falar, ó Melhorou Flow Conteúdo na música, tá ligado? Que agora ele trouxe Uma paulada Tipo Da vivência dele, tá ligado? Foi um wake up aí pra galera Que curte ele Tá É novo Com o inscrito dele, tá ligado? Pra saber que a caminhada dele Foi Não foi assim, tá ligado? Do nada Que nem ele falou Eu tava vivendo um sonho dele Como eu falei nas antigas Eu acompanhava ele nas antigas Quando ele se mudou, mano Pro Estados Unidos, tá ligado? Aí eu dei uma parada Fiquei sem assistir ele Um, dois anos, tá ligado? E eu sempre vinha muito conteúdo dele De putaria, tá ligado? Que o Greg é muita É muita pederastia Que nem ele falou 23 anos É o lifestyle que ele curte, tá ligado? Até achar uma mina Que prenda ele, tá ligado? Mas brincadeiras à parte Assim Mano, tá no auge, mano Sucesso Ele tá no Brasil, mano Tanto ele quanto o Feio lá, né? O outro moleque Se meteram numa atriz aqui Nos Estados Unidos Pá, infelizmente O Feio teve que voltar Pro Braza Mas é foda, mano Eu não sei qual é do Greg Se ele vai voltar ainda pra cá Ele fala no Insta Que ele vai, tá ligado? Mas tipo Eu acho que ele tem Uma caminhada muito grande Melhorou muito Não dizendo que não era bom, tá ligado? Já era bom Porque ele sabe chegar Com o assunto do momento O assunto do hype, tá ligado? Não do hype necessariamente Mas o lifestyle dele Ele é muito A vida que todo brasileiro quer Tá ligado? E eu acho isso massa, tá ligado? Que dá esperança Pra moleque de baixo Querer subir que nem ele Tá ligado? Então é isso, mano Parabéns aí Geral envolvida Tá ligado? Um dia Nós se tromba aí, Greg Sem calor Tamo junto A Flórida logo ali embaixo Pode crer É nóis, mano Sucesso Se inscreve no canal, galera Que ele speak Tá ligado? Tchau 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 Tchau